Tem casa que não vive sem e casa que nem lembra que tem. Mas uma coisa todo mundo concorda, esse cara dá uma trabalheira, o ferro de passar. Deixa aquela blusinha impecável, mas quando a conta chega, dá aquela vontade de amassar, né? Não passe raiva, confira algumas dicas de economia. A começar, prefira os aparelhos com selo ProCell ou etiqueta A de eficiência energética do Inmetro. Não passe um pouquinho por dia. Acumule o máximo de roupas e passe todas de uma só vez. Comece pelas peças mais pesadas. Deixe para o final as peças mais leves, que podem ser passadas com ferro já desligado, porém ainda aquecido. Não transforme seu eletrodoméstico em um vilão. Use-o de forma consciente. Música